Olá, meu povo lindo do canal A Culpa dos Astros, eu sou Martina Bouchakov para trazer recado da espiritualidade para você que tem Sol, Lua, Luz, Desculpa, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, no signo de Virgem, gratidão, bora aqui minha gente. Você que está lidando com Virgem, bem-vindo, bem-vinda, já deixou o like, então aperta esse dedo aí que vai chover muitas bênçãos aí para você, um, dois, três, é bênção, eita, gente, essa leitura aqui, o que eu vou falar aqui já pode ter acontecido nos últimos três dias aí, tá, pode estar acontecendo, pode vir acontecer nos próximos três dias. Ok? Para poucas pessoas eu diria que pode vir acontecer, eita, nas próximas três semanas, então bora lá. E aqui vou tirar duas cartas para cada carta que já tirei. O que a deusa da realização está fazendo aqui para virgem? Fala aqui. O que a deusa da realização está fazendo aqui para virgem? O que a deusa da realização? Temos um dez de paus. E o mundo, gratidão. O que o parceiro está fazendo aqui para virgem? A imperatriz, uau. Oito de ouro. Gratidão. A deusa da paixão. O louco. A justiça. Deus pai dos sóis. Nós temos seis de copas. E o pagem de ouro. O que é que nós temos aqui, virgem? Olha só. Olha, aqui fala que você está deixando um grande fardo aí para trás da sua vida, né? Um peso, uma cruz que você deixa para trás. É a vida nova aqui, que vem para você. Uma vida agora de muitas realizações. Então, eu vejo aqui muitos virginianos realizando sonhos, fazendo viagens, indo morar sozinho, comprando casa, alugando casa, fazendo viagens. Eu estou vendo muito de viagem aqui. Está muito aqui viagens. Empreendendo, tem muitas realizações aqui. Coisas assim que tinha um impeditivo para você, né? Algo que estava pesado para você. Algo que estava realmente sendo uma via cruz para você. E essa sua via cruz, se está acabando, agora é o momento de você se realizar. Não é possível que você veio para aqui, para essa vida, para sofrer. Ou para que tudo na sua vida tenha que ser pesado, tenha que ser sofrido. Não. Agora vai ser uma vida de realização. Eu vejo aqui que agora é a hora de você ser feliz. Parece que agora é o tempo de você ser feliz, viu, virgem? Que o peso, o peso acabou. Para alguns, não é para muitos. É como se fosse o fim de um processo, um ciclo cárnico. Aqui, há início de parcerias românticas para virgem, tá? Ou de parcerias, vamos dizer assim, de negócios, tá, virgem? Sociedades muito auspiciosas. Se for parceria romântica, eu vejo que essa parceria romântica, ela vai ser muito auspiciosa. Vai ser muito madura, fértil. Pode ser que dessa parceria que vai vir aí. Pode ser que venha filhos, inclusive. Tá? É algo que vai vir aos pouquinhos, assim. Pode ser com uma pessoa aqui que você não conheça ainda. E por isso que vai devagar, vai devagarinho, né? Porque é difícil você ir, é de com força, com uma parceira ou um parceiro que você não conhece. Então, não é amigo ou amiga, pelo que eu tô vendo. Né? E não é ex aqui, pelo que eu tô vendo, esse recado aqui. Porque o que eu tô vendo é algo que vai devagarinho aqui, ó. Do início, sabe? Um dia de cada vez, degrau por degrau. Mas é algo muito auspicioso aqui. E é uma parceira, um parceiro que vale a pena. Porque, olha o nome, parceiro. Independente do gênero. É parceria. Alguém que vai estar com você pra tudo. É o verdadeiro arroz. Né? Arroz é legal. Que acompanha tudo, né? Né, pensou? É. E se for pra negócios também. Então, tanto pode ser pra negócios. Se você tiver uma pessoa, assim, que está querendo ser seu sócio, sua sócia, se está em dúvida. Aqui tá dizendo que é um parceirão, uma parceirona aqui pra você. E vai lhe dar muitos frutos, né? Ou seja, vai dar muito certo. Porque aqui essa imperatriz, ela tá gravidinha. Então, vai aos pouquinhos. Pode iniciar bem pequeno o negócio de vocês. Mas vai dar muito certo. Tá? A deusa da paixão aqui. O louco e a justiça. Olha. Aqui a deusa da paixão. Pra virgem. Diz aqui. Se você estiver já num relacionamento romântico. Quando você parar de controlar seu parceiro ou sua parceira ou este relacionamento. As coisas entram no eixo. As coisas se equilibram, tá? Tem que deixar as coisas mais livres, mais relaxadas aqui. Porque o controle tá atrapalhando. Parece que tá sufocando. Tem um tal de sufocamento aqui. Quem está solteiro ou solteira aqui. Diz que o cupidinho aqui vai flechar você. Você vai conhecer a pessoa. Quando você estiver daquele jeito, desarrumado. Tiver assim. Né? Sabe quando a gente tá livre? Livre de qualquer estereótipo. Livre totalmente liberto de querer parecer melhor do que se é. Sabe? É quando você vai conhecer essa pessoa. E aí essa pessoa chega na sua vida. É quando você tá no seu equilíbrio perfeito. É quando você está livre de qualquer amarra social. Quando a sociedade acha que você deve se comportar de um jeito. Você vai se comportar do jeito que você quiser. Sabe? Você vai estar do jeito que você quiser. Lá. Num determinado lugar. Não sei onde é. Sei lá. Eu não sei. Isso aqui você vai estar de um jeito meio que... Depois você vai falar assim. Meu Deus. Eu tava desse jeito. Olha como ela me viu. Olha como ele me viu. Nossa mãe. Tipo isso. Eu falei isso misericórdia. Tipo isso. Sabe? Vai ser desse jeito aqui. E é isso que vai encantar essa pessoa. Essa... Essa nudez. Essa nudez no sentido de que... Você não tem verniz. Não vai ter verniz naquela hora. É isso que vai encantar a pessoa. Percebe? Você sem precisar fazer... Nenhum tipo. Olha... Virgem. Aqui diz que você vai ter uma revelação em relação ao seu passado. E essa revelação vai fazer com que você mude um objetivo aí na sua vida. Que você tenha outros objetivos. Talvez você já tenha tido esta revelação, né? Você ficou sabendo de alguma coisa aí. E... Bom... Já que agora eu estou sabendo de ter essa informação... Eu agora vou ter um outro objetivo. E eu vejo você com outro objetivo aqui. E... E essa informação vai ser muito importante para a sua vida. Porque você ia dar um mau passo. Tá? Porque você ia dar um mau passo aqui. Deixa eu apagar esse baralho aqui. Virgem. Lembrando aqui... Que dia 1º. Está muito pertinho aqui agora. Da nossa oferenda. O nosso querido. Nosso rei. Exu do ouro. Se você ainda não se inscreveu. Você se inscreva. Tá? E quem fizer a mesa adiônica de San Germán. Que é coletiva também. Quando você fizer a inscrição para o nosso rei. O Exu do ouro. Tem link de promoção. Aí a mesa de San Germán. De 57 reais. Fica por 37 reais. Só que a mesa de San Germán vai ser dia 7 de abril. Exu do ouro 1º de abril agora. E mesa de San Germán 7 de abril. Só que... A mesa... As mesas adiônicas são limpezas, né? E a oferenda... É... A entidade... Não sabe quem é a entidade. Procure saber antes. Procure, pesquise. Quem é Exu do ouro. Os links estão aí abaixo na descrição do vídeo. Agora corra, porque as vagas são limitadas. Se o link abrir para você fazer o pagamento, tem vaga. Se não abrir mais, não tem vaga. Para não acontecer igual aconteceu na mesa do Arcanjo Miguel. Que não tinha mais vaga, tá? E aí o povo ficou atrás de mim. E aí... Assim... Olha só... Bom, a espiritualidade aqui fala que para alguns aqui tem magia no caminho de vocês, tá? Mas aí é vocês quem vai ter que dizer. Se vocês estão sentindo travamento na vida de vocês ou não. Ou se vocês é que estão fazendo magia mesmo para vocês, né? Para abertura de caminhos. Porque aqui está marcando aqui magia na vida de alguns de vocês, né? Energia de vocês. Aqui fala que tem uma pessoa na energia de vocês. Essa pessoa, ela tem uma energia masculina. Fala que essa pessoa tem problemas psiquiátricos não tratados ou psicológicos. E ela precisa de profissionais de saúde, tá? Então, muito cuidado ao lidar com esta pessoa. Porque ela não está bem de saúde emocional. Psicológico, psiquiátrico. E se ela saiu aqui com você é porque você precisa se ajudar ou se alertar em relação a esta pessoa. Ou ajudá-la também, tá? Certo? Aqui o livro e a oferenda. Aqui fala que você está precisando fazer algum tipo de oferenda. Deve ser alguma, não sei, alguma entidade. Pode ser alguma promessa. Em relação ao livro aqui, pode ser alguma coisa que esteja numa bíblia. Eu não sei. Um livro e oferenda. Alguma coisa que esteja escrito ou que já passaram pra você e você não fez. Será que passaram pra você alguma oferenda que você tem que fazer e você não fez? Ou você já fez e tem que repetir? Então, é algo que... Que é alguma coisa que você tem que ofertar. Alguma entidade. Né? E você... Ou fez e tem que repetir. Ou ainda não fez. Tá? Mas que ela está escrita. Não, não estou falando da oferenda do eixo do ouro não, tá gente? É alguma coisa que tem a ver com a sua vida pessoal. Ou é algo que se alguém lembrar, porque eu não estou lembrada, eu não vou ser leviana. Alguma coisa que está na bíblia. Que você pode fazer. Eu não sei. Pode ser algum apócrifo? Pode. Talvez você tenha esse conhecimento que eu não tenho. E se vier na sua cabeça, é o que é. Tá? Ela está virgem. Porque virgem... Virgem é um Google, né? Virgem é um Google. Aqui fala que tem um parente, um amigo seu passando por dificuldades. Tá? Passando por bastante dificuldades aqui. E essa pessoa aqui já te ajudou tanto, virgem. E essa pessoa hoje está passando por dificuldades. Não dê as coxas para essa pessoa não, viu? E aqui vem muita iluminação aqui na sua vida. E essa iluminação é luz, ó. Vem através da espiritualidade. Viu? Estou vendo a espiritualidade muito forte aqui na sua vida. Eu acredito que essa magia aqui, para falar a verdade, é algo positivo. Eu vou pegar uma carta aqui. Vou pegar do meio. Me explica aqui essa magia nos caminhos. Que magia é essa para a maioria dos virginianos? Olha aqui. É algo assim que está... Vamos dizer assim, é uma limpeza. É uma magia que fizeram, tipo assim, para você e que está indo embora aí na sua vida. Tá? Fim. É um fim de uma magia aí nos seus caminhos. Mais uma? Não? Foi uma magia de amor. Pode ter sido uma amarração, né? Que alguém fez aí para você. Ou até mesmo você fez. E deu efeitos negativos aí. E... Está chegando ao fim aí. Esses efeitos dessa magia aqui. E são caminhos abertos aqui para você agora. Tá bom? Por isso que eu estou vendo muita luz aqui, ó. Para você. Muita, muita, muita luz aqui para você. Preste atenção. Olha para isso. Quanta luz nos seus caminhos. Graças a Deus. Tenha fé. Viu, gente? Então, não deixe de se cuidar. Faça suas limpezas mensais com a gente. Se você quiser fazer na energia individual, também tem link abaixo. Mas a coletiva já ajuda muito para quem não pode. Aqui com a energia de São Germão vai ser dia 7 de abril. Mas se você fizer a oferenda do Eixo do Ouro, tem valor especial a de São Germão. Tá? Gente, gratidão. Fico com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.